Bom, num país constituído sobre o legado da escravidão, onde os negros foram escravizados por 388 anos, que é quase a maior parte do tempo que o próprio país existe, é muito complexo falar sobre a mulher negra, que é a base da pirâmide social. Então, abaixo do homem branco, da mulher branca, do homem negro, ali está a mulher negra. Então, como base da pirâmide, recebendo os piores salários, estando nas piores posições, tendo pouquíssimas oportunidades e muito menos assistência social, é muito complexo existir. Ser mulher negra e existir é uma militância, porque você tem as portas do sistema fechado, você tem os seus direitos humanos negados a maior parte do tempo. Então, é uma resistência você entrar na educação. É uma resistência você entrar no ensino superior, é uma resistência você ser absorvida pelo mercado de trabalho. Então, ser mulher negra ainda, em 2015, século XXI, é muito difícil. Mas a nossa luta, o país existe hoje, porque as mulheres negras têm um histórico de resistência, de força, e de se reinventar e de resistir, apesar de todas as dificuldades. Então, ao mesmo tempo que você olha para o passado e vê uma série de coisas que a gente ainda não avançou, a gente olha e vê o tanto de coisa que a gente já conseguiu pela nossa luta, que ainda é árdua, mas que nos rende frutos. Então, para mim, hoje, ter 21 anos e ser jornalista é fruto da luta das mulheres negras, é fruto da luta da minha mãe, da minha tia, enfim, de tantas mulheres que fizeram com que o povo negro conseguisse ser o que nós já éramos em África. Então, ser mulher negra é resistência, é beleza, é luta.